Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, temos uma notícia surpreendente e emocionante do mundo dos famosos. A talentosa atriz Larissa Manoela, aos 22 anos, pegou todos de surpresa ao se casar secretamente com o charmoso ator André Luiz, de 26 anos. Mas as surpresas não param por aí. O casal agora desfruta de uma magnífica mansão avaliada em cerca de R$ 4 milhões, localizada no recreio, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa propriedade, que antes pertencia à influenciadora Evelyn Wigley, possui três suítes, incluindo uma suíte master e mais de 380 metros quadrados de puro luxo distribuídos em três andares. Vamos explorar juntos cada canto desse novo lar incrível. Desde a sala com três ambientes, até a cozinha totalmente equipada. No primeiro pavimento há uma sala em três ambientes, lavabo, cozinha, área de serviço e dependência completa, enquanto o segundo andar possui três suítes. Sendo a suíte master com closet e salão de banho banheira de hidromassagem, cuba dupla e chuveiro duplo. Do terceiro, fica um sótão com espaço para multiambientes e banheiro de apoio. A residência conta ainda com área gourmet integrada à sala, banheiro de apoio, churrasqueira e forno de pizza. E assim chegamos ao fim desta incrível viagem pela nova mansão de Larissa Manoela e André Luiz. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem e explorarem canais com cada detalhe desta mansão linda. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar seus comentários abaixo, querendo saber a opinião de vocês, sobre essa nova fase da vida do casal, e o que acharam dessa espetacular mansão. Ah, e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, e deixar o seu like.